Ontem à noite foi a vez de acadêmicos de direito e relações internacionais finalizarem mais uma etapa. Veja como foi a colação de grau. Eu decidi fazer relações internacionais ainda no ensino médio e assim, foi um curso que eu não me arrependo. Eu amei demais o curso, esses quatro anos foram maravilhosos e eu estou muito feliz de estar aqui hoje. O que ninguém iria imaginar é que essa jornada passasse tão rápido. A gente batalha tanto por esses momentos de glória, que é finalmente colar a grau, receber nosso diploma e dali fazer planos para o futuro. A colação de grau dos acadêmicos de direito e relações internacionais foi presidida pela pró-reitora de graduação, professora Sônia Souza. Nesse ano em que a PUC completa 60 anos da sua fundação, o curso de direito também 60 anos da fundação e o nosso curso de relações internacionais 20 anos desde a criação. Então são três, eu diria, aniversários muito importantes que se somam. Dentro, a partir da PUC, claro, os cursos se desenvolvem e isso possibilita aí uma qualificação muito grande para os nossos estudantes e a inserção deles na sociedade e no mercado de trabalho. As duas profissões são muito interligadas e oferecem amplas oportunidades de crescimento, seja para atuar de forma individual ou em conjunto. Tudo vai depender do planejamento de cada um daqui para frente. A PUC Goiás se destaca pela qualidade dos cursos oferecidos. Nós temos conseguido aí formar um grande número de alunos e que mesmo antes de chegar a esse dia da colação de grau já tem aí a aprovação no exame de ordem, o que nos alegra muito. De agora em diante, novos desafios estão por vir, mas o pessoal está preparado. A Olísia está conquistando o espaço dela no mercado. É muito bom, toda vez, todo dia é um aprendizado novo, né? Cada contrato que você fecha. Então, é maravilhoso, é muito bom. E com muita responsabilidade, vão ganhar o mundo. A mensagem que eu tenho a deixar para eles e para elas é de que eles aproveitem ao máximo suas potencialidades ao longo de sua carreira profissional. Eu desejo muito sucesso, que todas as vocações deles e delas sejam de fato aproveitadas, sejam exploradas em sua máxima potencialidade. Música 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 Música